A matemática busca decodificar essa linguagem. E é importante entender que tudo que a gente cria são signos, símbolos da natureza, e não a natureza em si. Tem um cara chamado Zierbinski, que era um psicólogo também, ele tinha uma frase que ele dizia que o mapa não é o território. Então agora que a gente está falando de psicologia, cabe bem. O que isso significa? Significa que... A sua percepção de mundo, não é o mundo. De novo, a sua percepção do mundo, não é o mundo. É uma representação, interpretação do mundo. É um sistema de signos, que gera uma gestalt em você. Duas pessoas não têm o mesmo sistema de signos no mundo. Por isso que somos todos diferentes. Por isso que todos interpretamos o mundo de maneira diferente. O mapa não é o território. Dá para entender essa ideia? Então entendam que tudo o que a gente está fazendo aqui é falar do mapa. E não tentando abstrair o território, porque o território está fora da nossa compreensão. Infelizmente, nosso cérebro tridimensional, que segue uma linha temporal, não consegue apreender certas coisas. Então a gente tem que se valer de signos, interpretar esses signos, para tentar intuir parte do território, Através do mapa que a gente desenha. Mapas mal desenhados vão te levar a uma falsa interpretação do território. Uma interpretação equivocada. Mapas melhor desenhados vão te levar a uma interpretação um pouco melhor do território. Beleza? O que eu quero falar de psicologia? Em primeiro lugar, tem uma coisa muito interessante e até paradoxal. Psicologia significa o estudo da psique. Psique, palavra grega para a alma. Então, e é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de alma, você pode ter N conotações. Eu não vou entrar muito no mérito das conotações. Se tem conotações filosóficas, religiosas, por aí vai. Não vou entrar muito nisso. Mas é engraçado hoje como o estudo da alma está cada vez mais sem alma. É um fato. Cada vez mais, as pessoas não querem saber dos problemas dos outros. Isso é um fato. Até em consultórios de profissionais, os próprios profissionais que deveriam querer saber o que está acontecendo na alma daquela pessoa, está pouco se lixando. Fala, toma lá o Trolololodrin, 300 miligramas, taxa preta. Tchau. Eu tinha um amigo que ele tomava, meu Deus do céu. Quando ele começou, eu não tinha visto ele antes de tomar o remédio. Depois que ele começou a tomar o remédio, ele chegava a mim. Oi, Edgar. Tudo bem. Falei, meu Deus do céu, o que fizeram com esse cara? Morreu. A alma do cara espantou. É lógico que funciona. Cura, cura. Não tem mais alma ali para fazer nada. Para o lado bom, para o lado ruim. Funcionou. Enfim. Então, existem inúmeras escolas de estudo da alma, de psicologia. A maioria delas são tendenciosas. Eu sou obrigado a falar isso. Freud é tendencioso, Adler é tendencioso e por aí vai. E por que eles são tendenciosos? Eu vou até mostrar mais ou menos aqui. Freud era muito ligado na noção de sexo. Tudo para ele ou era sexo ou era agressão. Que ele chamava de tânatos e libido. Alguém que estudou psicologia freudiana, pelo amor de Deus, se eu falar alguma bobagem, me avise. Dentro do id, dentro do instinto, você tinha essa divisão de agressão e sexo para o Freud. E ele tenta explicar tudo dentro dessa noção de agressão e sexo. O que acontece? Analisando as pessoas, ele descobre que todos têm determinados conhecimentos, determinadas coisas que estão escondidas dentro da mente daquela pessoa. Essas coisas, Freud interpretou, ele chamou de inconsciente. E na interpretação de Freud, o inconsciente é uma espécie de lixão municipal. Tudo que não presta, vai para lá. Tudo que é porcaria, você varre para baixo do tapete, tentando esconder de você mesmo, da sua família, da sociedade. Traços de caráter, que seus pais falam, que coisa feia, não seja assim, não faça isso. Ele dizia que essas repressões levavam esses traços de caráter para o inconsciente. Era uma tentativa de você se negar, falar assim, não, eu não sou assim. Eles não gostam que eu seja assim, então não vou ser. Mas na verdade, aquele traço de caráter continua existindo no inconsciente. O problema de Freud é que para ele era tudo negativo. É um lixão, são coisas ruins que você tem que se livrar. As suas neuroses são geradas por causa desse lixão municipal do inconsciente. Você tem que se livrar disso. É porque você tem um complexo com a sua mãe, com o seu pai e por aí vai. Complexo é... Você está na fase... Como é que chama? A fase anal, fase bucal. Não tem isso dentro do Freud? Beleza. Há fundamentos no que ele fala. Mas, espera aí, colocar tudo desse jeito é um negócio meio... Sei lá, eu não consigo me imaginar. Quando ele fala disso, para mim, eu imagino uma sociedade de macacos, assim, interagindo. Porque tudo que ele fala é que o ser humano é só instinto. Se fosse isso, a gente não seria melhor que o macaco. Você vê que às vezes eu me pergunto se a gente é melhor que o macaco, mas aí é outra história. Então, o que acontece? Eu fui para tudo quanto é lado, já tinha lido. Até que um dia eu caí na besteira de ler esse cara. Carl Gustav Jung. E nunca mais saí. Jung é uma das teorias mais complexas que existe de psicologia. Para vocês terem ideia, normalmente não se fala em faculdade de psicologia. Quando fala, fala muito ampassant. Assim, ó, Jung, inconsciente coletivo, arquétipo, plá, acabou. Aí depois você faz mais dois anos de especialização, se você quiser. Eu não sei... Oi? Isso! Você só pode fazer especialização se for psicólogo. É um requisito básico da extensão junguiana, dentro da sociedade junguiana. Você tem que ser psicólogo formado, tem que ter... Quantos anos de clínica você tem que ter? Eu não lembro, é cinco ou dez anos. Você tem que ter anos de clínica já, de experiência profissional, para depois poder fazer especialização junguiana. Então, é um negócio difícil. E olha só onde eu estou me metendo. Querer falar de Jung para vocês. Então, calma. Não me xingue, pelo amor de Deus. Eu vou tentar ser o mais básico possível. Eu estudo Jung, por conta própria, já tem quase seis anos. E aquilo que eu falei do Abel, eu vou na fonte. Eu gosto de ler os livros do Jung. E é muito legal. O cara é um gênio. Um dos maiores que eu já vi na minha vida. Não dá nem para comparar. É um negócio inexplicável. O mais legal dele é que a psicologia dele embarca tudo. E todos. Não há espaço para o preconceito dentro da psicologia junguiana. E isso é um grande barato da psicologia dele. Para poder falar um pouco, eu vou primeiro falar de uma coisa. Eu vou fazer essas brincadeiras aqui. Vocês vão falando com vocês mesmos. Se é ou não é. Jung. Eu vou começar por um lado. Não é necessariamente o melhor. Mas é uma maneira de se introduzir Jung. A ideia de Jung. Jung fala muito de tipos psicológicos e atitudes psicológicas. Jung divide as pessoas. E percebam. O que eu vou falar não é escrito em pedra. São só mapas. Mas não é o território. Jung dividia os seres humanos. As pessoas em quatro tipos. E duas atitudes. Perante o mundo. Ela com relação ao mundo. As duas atitudes são introversão e extroversão. Aliás, esses dois termos são conhecidos hoje. E foram cunhados por Jung. É da psicologia junguiana. O introvertido. Ele percebe o mundo. Em termos gerais. De fora para dentro. O extrovertido é de dentro para fora. Então, aquela pessoa mais reclusa. Mais tímida. Mais nadela. É o introvertido. Estereotipado. Perceba que eu usei o termo estereótipo. Aquela pessoa que é oba, oba, vamos para a festa. Festa o dia todo. E gosta de conversar com todo mundo. E faz amizade fácil. E todo mundo gosta dele. Esse é um extrovertido. Quer dizer, o introvertido enxerga o mundo do ponto de vista do sujeito. É sempre para dentro. O extrovertido enxerga o mundo do ponto de vista dos objetos para fora. Mundo subjetivo, mundo objetivo. Ok? Cuidado. Um não é melhor que o outro. São duas maneiras diferentes de enxergar o mesmo mundo. São dois mapas para o mesmo território. Tá? E agora eu vou pedir para vocês se perguntarem isso. Guardem com vocês a resposta. Eu não vou sair perguntando. Talvez eu pergunte. Vocês querem saber se vocês são introvertidos ou extrovertidos? Vamos tentar com isso aqui. Primeiro. Quando converso com estranhos, eu? Exito ou acho fácil? Respondo entre vocês. Vocês estão vendo já. Lado de cá é introvertido. Lado de lá é extrovertido. O lado que vocês tiverem mais respostas, provavelmente é o lado que você segue. Tá? Segunda. Quando estou em um novo grupo, eu tendo a escutar ou falar? Vão, vão. Se classifiquem. Procurem em vocês a resposta. As pessoas diriam o que sou. Quieto e reservado. Aberto e fácil de se conhecer. Introvertido e extrovertido. Quando estou aprendendo a respeito de um novo assunto, eu gosto de ler sobre ele ou ouvir sobre ele? Com relação a dinheiro, sou inclinado a guardar ou gastar? Isso numa situação normal. Certas neuroses podem fazer você gastar tudo de qualquer maneira ou guardar tudo de qualquer maneira. Quando planejo um jantar, prefiro ter quatro pessoas ou doze pessoas. O introvertido, ele não se sente muito à vontade quando tem muita gente. Pelo menos, quatro pessoas é uma coisa mais aconchegante, mais próxima, mais pessoal, subjetiva. Doze pessoas pode ser uma coisa mais... Você tem que ser mais expansivo para atingir todo mundo. Isso aqui não é científico, tá? Então, só respondam... Agora é o seguinte, eu vou pular esse... Para mostrar isso aqui. O que eu quero falar para vocês primeiro, são esses quatro em volta. Entendam o ser humano como... Daqui para dentro, o círculo. Todo ser humano se orienta para um tipo psicológico específico. Jung fez quatro, classificou quatro. Não significa que isso seja a verdade absoluta. É só um modelo de interpretação para ele poder trabalhar com os pacientes dele. Os quatro são pensamento, sentimento, intuição e sensação. Isso significa que todos nós, sem exceção, usamos um desses quatro de forma primária. É o mais forte dentro de nós. E é bem assim o esquema. Se, por exemplo, como está nesse aqui, você é uma pessoa do tipo pensamento, a sua função primária é o pensamento. Aí, você tem as funções auxiliares, que são as funções laterais. Sensação e intuição. E você tem, por fim, uma função inferior, que no caso seria sentimento. A função inferior, normalmente, é a menos desenvolvida na pessoa. E é onde encontra-se mais problemas, mas, ao mesmo tempo, isso você vê muito em fábulas. Encontros de fada, aquilo que parecia ser o maior problema, normalmente, é a sua grande salvação. E dentro da psicologia junguiana, você encontra isso na função inferior. Mas vamos lá. Por exemplo, se você é do tipo sentimento... Eu não expliquei o que são. Ainda não. Se você é do tipo sentimento, sua função primária é sentimento, sua função inferior é pensamento, suas funções auxiliares são sensação e intuição. Se você é um tipo intuição, a sua função inferior é sensação. E as suas funções auxiliares são pensamento e sentimento. Todo mundo se orienta melhor por uma dessas quatro. Pensamento e sentimento, Jung chamava de funções racionais, porque elas dependem de certas lógicas para entender o mundo. Sensação e intuição são chamadas de funções irracionais, porque elas não usam lógica, como a gente entende, para entender o mundo. Não é melhor ou pior. Entendam isso. De novo. Racional e irracional não é melhor ou pior. Tudo bem? Vamos tentar entender na prática? Tentem se buscar. Normalmente, o que vai acontecer é assim. De pensamento e sentimento, vocês vão pegar um. Ah, eu sou esse. Intuição e sensação também. Ah, eu também sou esse. Só, peraí, qual que eu sou? Um deles é a sua função primária, o outro é a sua função secundária. Aí, para descobrir quem é primária e secundária, é mais complicado. Mas, pelo menos, vocês começaram a ter um norte. Tá? Então, vamos lá. Básico, as pessoas me consideram lógico e razoável. Minha função é pensamento. Receptivo e simpático. Minha função é sentimento. Quando as pessoas discutem, eu quero que cheguem em uma solução. Pensamento. Eu quero que parem. Sentimento. Quando alguém tem um problema, a minha primeira reação é ajudá-la a resolver o problema. É aquele cara que chega, não, vamos fazer assim, você precisa disso, então vamos fazer assim. Por que você não faz de tal maneira? Quer chegar já num resultado para a pessoa? Mas, às vezes, ela pisa nos sentimentos, não percebe que só está piorando a situação. É o pensamento. Ou, você simpatiza com ela. Não, vem cá, poxa, que chato, né? É mesmo. Você não está tentando solucionar. Você está entrando, fazendo uma espécie de raporte com a pessoa. Esse é o sentimento. Na hora de tomar uma decisão, eu favoreço minha cabeça e meu coração. Isso é meio básico, é até meio clichê, né? Falar desse jeito. Vejam aí qual que vocês se classificam melhor. Intuição e sensação. E eu já explico daqui a pouco a definição de cada um. Tenho a tendência de me animar com o futuro. Você é intuitivo. O intuitivo, ele fica ou no passado ou no futuro, nunca no presente. Essa é a principal característica do intuitivo. É aquele que fica com a cabeça nas nuvens. Ah, e é sonhador. Intuitivo. Tenho a tendência de apreciar o momento presente. Tipo sensação, é agora. O que eu tenho aqui, com os meus sentidos. Essa é a grande diferença entre intuição e sensação. Quando faço planos, me sinto de alguma forma preso. Intuição. Me sinto confortável com eles. Confortável, tá certo. Sensação. Se fosse trabalhar em uma empresa, eu iria preferir pesquisa e projeto. Perfeito para quem é intuição. Porque é o homem cabeça nas nuvens, né? Criativo, imaginativo. Produção e distribuição. É mais mão na massa. Aquela coisa mais agora. Que precisa ser feito daquele jeito, senão se ferra tudo. Sensação. Sou inclinado. A me envolver em vários projetos uma só vez. É, é onde a intuição se ferra. Quer fazer tudo, não faz nada. Fazer uma coisa por vez. Ponto para o sensação. Se as pessoas fossem se queixar de mim, elas diriam o quê? Ó, cuidar com aquelas aspas. Já explico aquilo. Elas diriam o quê? Tenho a cabeça nas nuvens. É o sonhador. Estou no cio, entre aspas. É o sujeito sensual. E sensual não tem a ver com sexo. Sensual é aquela pessoa que valoriza os sentidos. Então, você pode encontrar sensualidade num vinho. Num bom prato, numa cozinha chique, num restaurante chique. Isso é sensual. É a questão dos sentidos. Por isso que ele fala assim, eu estou no cio. É aquela pessoa que é sensual por natureza. Ela está sempre de olho no que os sentidos trazem para ela. Por isso que é assim, estou no cio. Então, pelo amor de Deus, não entendam mal. Pessoas me chamariam de imaginativo ou realista. Intuição, sensação. Mesma coisa. Quando me encontro em uma situação nova, estou mais interessado no que pode vir a acontecer ou no que está acontecendo agora? Pode vir a acontecer a intuição. Futuro ou passado. Acontecendo agora, é sensação. Então, o que que acontece? Quando você mistura os tipos psicológicos do Jung com as atitudes psicológicas, você descobre. Vamos supor que a pessoa seja do tipo pensamento. Se ela é introvertida, ela é do tipo pensamento introvertido. Ela é daquele tipo de pessoa que gosta de relacionar as causas e efeitos. Mas, num nível subjetivo. E não objetivo. Matemática abstrata seria ótima para quem é pensamento introvertido. Pensamento introvertido pode ser um engenheiro. Porque ele tem que fazer projetos. Coisas para fora. Mas, ainda assim, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. E por aí vai. Então, todo mundo é. Tem um tipo psicológico primário, um secundário e um terciário e um inferior. Que é aquele oposto. E, ao mesmo tempo, tem uma atitude básica, introvertido ou extrovertido. Vejam onde vocês se encaixam. E eu vou falar depois por quê. Se não der falar hoje, eu vou falar amanhã na questão dos jogos. Quais são as coisas mais importantes na psicologia e o guiena? Essa questão de tipos não é a coisa mais importante. Na verdade, é uma das menos importantes. Temos na relação do psicólogo com o paciente. Mas é um norte que ele pega. Para falar assim, ah, ele é assim, assim, assado. Deixa eu começar a entender como ele funciona em cima disso. A teoria Jungiana, elas fundamentam as coisas básicas. Primeiro, entenda uma coisa. Jung era um sujeito muito prático. Então, nada do que ele fez, ele tirou do nada. Ele tirou de coisas práticas. Ele era psiquiatra. Ele foi residente num hospital psiquiátrico, hospital de loucos. E o que ele começou a ver lá dentro, começou a revelar muito de como funciona a mente humana. Acredite se quiser, por meio dos loucos. Então, depois ele começou a ver que as pessoas ditas normais apresentavam coisas muito semelhantes que os loucos, só que em níveis diferentes. Em graus diferentes de seriedade, de consequência. Então, deixar bem claro isso também. A questão do que é normal, do que é loucura, a normalidade loucura, é uma questão de ponto de vista também. Uma das primeiras coisas que ele percebeu é que os pacientes dele faziam desenhos estranhos, circulares, de forma espontânea. Circulares, tá? Quando ele olhava aqueles desenhos, tinha dentro dos desenhos motivos, budistas, hindus, tibetanos, coisas absurdamente fora da realidade do cara, que o cara nunca tinha visto na vida dele. Jung começou a ficar meio assim, e falou, pô, de onde esse cara tirou? De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? De todas essas observações, Jung postulou a noção de inconsciente coletivo. Então, vamos primeiro definir inconsciente na visão de Jung. Semelhante a Freud, o inconsciente são coisas que você reprime ou que você não tem consciência da sua própria personalidade e que ficam em algum lugar. Essa é a parte freudiana. Só que Jung foi além. Jung diz que abaixo desse lixão municipal, que não é tão lixão assim, na visão de Jung, ele deixa bem claro que não é um lixão, existe um substrato mais primitivo que conecta toda a humanidade. Então, por exemplo, lembra que a gente viu a geometria sagrada? Ela poderia ser um exemplo do inconsciente coletivo, da atuação do inconsciente coletivo. As mesmas coisas aparecendo em todos os lugares, em todas as épocas do mundo. É isso que Jung entendia como uma área mais primitiva que englobava todos, sem exceção. A isso ele chamou inconsciente coletivo. É um... Assim como nós temos o DNA, a genética, que define o corpo físico, ele diz de forma bem solta que o inconsciente coletivo, os elementos do inconsciente coletivo definem uma espécie de genética psíquica. Isso é herdado de geração por geração e tudo mais. Dentro do inconsciente coletivo, ele encontrou alguns temas básicos em toda a civilização, em todas as épocas, em todos os mitos, em todas as religiões, em todas as culturas. Essas ideias básicas, esses motivos básicos, ele chamou de arquétipo. Arquétipo significa imagem antiga. Literalmente. O que seriam os arquétipos? Seriam elementos que brotam do inconsciente coletivo de maneira irracional, espontânea. Então, por exemplo, todas as mitologias são fundamentadas em imagens arquetípicas. Todos os contos de fada são fundamentados em imagens arquetípicas, que têm a sua origem no inconsciente coletivo. Todos os sonhos são fundamentados no inconsciente, seja pessoal ou coletivo ou uma mistura de ambos. E isso é uma coisa extremamente importante na psicologia junguiana. Jung dava um valor extremo aos sonhos. E não é... Ele não foi o primeiro. Na Grécia, já existia isso. No oráculo de Delfos, você tinha aqueles vapores que subiam e a pitonisa exalava e começava a profetizar. Ela entrava num estado de sonambulismo e ela começava a ver imagens. E aí, ela começava a recitar essas imagens e alguém interpretava. Então, Jung percebeu que os sonhos não são tão caóticos quanto parecem. Na verdade, ele não foi pioneiro. Freud foi o pioneiro no estudo dos sonhos. Só que Freud era muito estereotipado. Jung viu a coisa de uma maneira mais solta. Ele viu que, assim como cada pessoa interpreta o mundo de uma maneira diferente, os símbolos que aparecem nos sonhos não podem ser iguais para todo mundo. Podem ser semelhantes. Você pode encontrar um motivo básico, mas você vai encontrar variações do mesmo tema. Os sonhos, na visão de Jung, dizem tudo o que você precisa saber sobre você mesmo. O problema é qual é a linguagem dos sonhos. Fala bem perto. Então, eu poderia dizer que esse inconsciente coletivo, ele não é baseado só no passado, mas também no futuro. Ah, bela pergunta. Excelente pergunta. Vocês ouviram? Ele perguntou, então, se poderia considerar que o inconsciente coletivo é não só o repositório do passado, mas tudo do futuro também. Sim e não. E sim e não é a melhor resposta que eu posso te dar. E aí eu começo a ser paradoxal. E o paradoxo, ele existe em todas as religiões. Quando a coisa começa a ficar muito louca, você começa a descobrir que as respostas entram em contraste. E sim e não não é um paradoxo, é um aparente paradoxo. É que para eu poder te explicar, a gente ia conversar sobre tempo. Nossa senhora, aí vai longe. Aí eu tinha que voltar na física. O que a física está falando? O que as religiões falavam sobre tempo? As ideias místicas sobre tempo? Que tempo também é uma percepção. Tempo é um signo. E é isso que é difícil de aceitar. É uma interpretação de uma realidade que a gente não enxerga. Literalmente falando. Então é difícil eu te falar sim e não. Porque aí eu teria que te explicar melhor que é tempo. Então fica com essa resposta ruim, tá? Conviva com isso, pelo amor de Deus. Então, qual é a linguagem dos sonhos? Essa é a grande chave para Jung. A linguagem dos sonhos é a linguagem dos mitos. É uma linguagem simbólica, mitológica. E aí ele começou a analisar os sonhos de inúmeros pacientes. Dizem que ele analisou em vida mais de 80 mil sonhos de pacientes. Então a gente pode dizer que o cara era meio especialista nisso. Né? Imagina, 80 mil sonhos. Não é pouco. E achar sentido em todos eles é mais louco ainda. Eu juro para vocês, faz sentido. Eu vou contar depois um sonho. Não foi meu. Me contaram uma vez e aí vocês vão ver como os arquétipos influenciam. Porque a pessoa que me contou o sonho não sabia desses arquétipos. Mas eu vou apresentar os arquétipos e depois eu conto o sonho. Tá? Então, entendam isso. Jung valorizava os sonhos. Ele achava, achava não, ele postulava que os sonhos eram uma porta de entrada para você mesmo, para o seu inconsciente pessoal e para o inconsciente coletivo. Dois níveis diferentes de acesso. Para explicar isso melhor, eu vou ter que começar a falar de alguns elementos. O primeiro elemento que eu quero falar é o ego. O ego, ele está ali, ó. Deixa eu ir um para frente. Eu prefiro essa imagem para poder falar do ego. Quem é o ego? O ego é o centro da consciência. Jung dizia que o ego é um complexo. Um complexo é um ponto em torno do qual se reúnem várias coisas em comum. Então, o ego é um complexo, é um centro da consciência em torno do qual se reúnem os elementos da sua consciência. Beleza? O ego não é o seu todo. O ego é uma parte de você. É o centro da consciência, não da inconsciência. O problema é que o ego, o ego tem uma função. A função do ego é analisar o mundo. É uma função analítica. É isso que o ego faz. É assim que a gente adquire consciência das coisas. A gente estuda, analisa, pensa e começa a gerar signos, interpretar a realidade. essa é a função do ego. O ego é um complexo. O que que acontece? Aqui, ele está mais perto do mundo subjetivo do que do mundo objetivo, claro. Ele é o centro da sua consciência. O problema é o seguinte, o ego, ele é meio frágil, ele é meio dodói. Qualquer coisinha que você falar para ele, ele se ofende. Ele é bem assim. Esse é o maior problema do ego. porque o ego acha que ele é o centro do seu ser. Ele é o centro, ele é o personagem principal da história. Então, pô, qualquer coisa que tira ele do centro, ele fica chateado. Então, o que acontece? Ao longo da vida, o ego vai recebendo choques. Seja, da família, com os pais reprimindo, com os irmãos reprimindo, com a sociedade reprimindo, enfim, você recebe várias repressões e isso vai fazendo o que? Vai formando uma crosta entre o ego e o mundo. Essa crosta, a gente pode chamar de persona. Persona é literalmente máscara. Porque o que acontece? A pessoa, conforme vai evoluindo, crescendo, passando pelas fases de desenvolvimento, ela vai entendendo mais ou menos como o mundo funciona, mais ou menos. E com isso, ela vai descobrindo maneiras de interagir com o mundo. Essas maneiras que ela descobre de interagir com o mundo são as máscaras, as personas. Então, por exemplo, quando o filho, sei lá, o pai é médico e o filho quer ter a banda de rock, o pai fala, o que é isso? A banda de rock não dá dinheiro. É, que bobeira, você vai morrer de fome. Eu tenho consultório aqui já montado, vai fazer medicina, eu pago sua faculdade, você faz sua residência, você tem a Vem Clínica aqui comigo. O que acontece? Choque. O cara não quer aquilo, mas ele também não quer chatear o pai, não quer fazer o pai se decepcionar com ele. O que que acontece? Ele começa, mas ele não desistiu da banda de rock. Na frente do pai, ele se mostra aquele cara que vai pra faculdade todo dia, estudioso, vai, meu filho, que orgulho, mas no fundo, no fundo, tudo que ele quer é chutar os livros e ir lá, pegar uma guitarra, fazer um som com os amigos lá no fim de semana. ele não faz. Por quê? Ele ficou preso ao pai. Não posso decepcionar o meu pai. Ele gera essa máscara com a qual ele interage com o mundo, vira uma espécie de amortecedor. As pessoas geram personas dessa maneira, de inúmeras maneiras, isso é só um exemplo. Então, o que acontece? As pessoas não têm só uma persona, elas têm várias personas. isso não é bom, porque em cada momento eu sou uma pessoa diferente. Se eu estou com a minha família, pessoal, pai, mãe, irmãos, eu sou de um jeito. Se eu estou com a minha família estendida, tios, avós, eu sou de outro jeito. Se eu estou com os meus amigos próximos, eu sou de um jeito. Se eu estou na escola, no meio de um monte de gente, eu sou de outro jeito. E por aí vai. Em cada lugar, você veste uma máscara e você passa a interpretar essa máscara. A ideia da persona, ela vem do teatro grego, em que as pessoas vestiam máscaras. Sabe aquelas máscaras com feliz, triste? São as personas. Então, existia um teatro que você sabia quem era o vilão, quem era o mocinho, pelo rosto, pela feição da máscara. Então, Jung chamou essas máscaras que nós vestimos para a sociedade com personas. Então, falamos do ego, que é o centro da consciência no ser humano, falamos das personas que são as máscaras que o ego veste com relação ao mundo. Nada de ser arquetípico ainda. O que acontece? Se a pessoa fica só nesse nível, ela vai ter uma vida extremamente superficial, porque ela nunca vai descobrir quem ela é de verdade. Ela vai sempre viver nas expectativas dos outros, porque ela vai sempre viver as máscaras. sempre, sempre. Chega um ponto que a pessoa não aguenta, porque o que ela é de verdade não consegue se manifestar. Começam a surgir as neuroses. E, num caso extremo, pode surgir uma esquizofrenia, que é uma quebra da consciência. A pessoa tem múltiplas personalidades e por aí vai. tá? Então, o que que acontece? Não é legal ficar só no nível das máscaras. A pessoa, ela vai descobrindo que as máscaras são máscaras vivendo. Não tem jeito, não tem dica, não tem receita de bolo. Ela vai vivendo, entendendo, chega um ponto que ela fala, puxa vida, eu fiz aquela faculdade, mas eu não queria fazer aquela faculdade. Eu fiz porque o meu pai achava que era legal pra mim, mas não tem nada a ver. Eu queria fazer aquele negócio que não tem nada a ver com isso. Aí, é a máscara, gera uma neurose, isso vai começar a gerar. O que que acontece? Aquilo que a pessoa tem de bom, ela varre pro inconsciente pessoal. Sai da consciência dela. Jung, pra fazer uma metáfora da consciência, falava de um lampião. Você com um lampião dentro de uma sala enorme, escura. Ele dizia o seguinte, o lampião é o ego. Conforme você vai andando na sala escura e você ilumina um canto, você vê, ah, aqui tem uma mesa, aqui tem um sofá, uma cama, uma estante, sei lá eu. Mas se eu quiser ver o que tem lá do outro lado, eu tenho que pegar essa lâmpada e levar pra lá. Eu vou iluminar aquele lado, mas esse lado escureceu. Voltou pro inconsciente. Deu pra entender a metáfora? Quando o cara escolheu fazer a faculdade que o pai dele queria, ele resolveu iluminar esse ponto aqui. influenciado pelo pai. Aquele outro ponto que é ele, foi pra trás, lá no inconsciente pessoal. O que que acontece? Os sonhos entram em cena. Jung dizia que a função dos sonhos é equilibrar a vida consciente do ser humano. Tudo aquilo que você não faz na vida consciente, o sonho equilibra pra você na sua vida inconsciente. Aí eu vou pegar um exemplo do Freud, que é bem típico, mas não é assim que funciona sempre, é uma exceção. Ele conta o caso de uma menina que estava andando em Viena com a mãe e que tinha uma feira na rua e que tinha amoras, numa das barraquinhas da feira. A menina foi direto pegar as amoras na barraca. A mãe chegou, não, e deu uma na mão dela. Na hora, ela tirou a mão, esqueceu da amora. À noite, ela sonhou que estava num campo de amoras infinito, se empanturrando de amoras. Esse é um caso freudiano clássico de sonho. Jung mostra que as coisas são mais complexas que isso, mas pra vocês entenderem a ideia de compensação, é muito mais complicado do que isso. Depois que eu falar de arquétipos, que eu falar do sonho, vocês vão entender o nível de complexidade da coisa, que a coisa pode chegar. Então, o que que acontece? Os sonhos vêm te alertar. Meu amigo, presta atenção, olha pra esse lado seu que tá no escuro, enxerga, enxerga, enxerga. Se você não enxerga, você vai ficar apanhando do sonho a vida toda. E você vai continuar exatamente onde você está com leves modificações. a não ser que ocorra um desastre na sua vida. E aí tudo vira de ponta cabeça. É de propósito, porque no desastre suas máscaras caem, você começa a entender que a sua vida era uma ilusão. Você começa a buscar coisas um pouco diferentes. Não deixem o desastre acontecer na vida de vocês, tá? Vamos entender os arquétipos, não precisa acontecer nada disso com vocês. Então, vamos lá. Eu vou voltar pro anterior. Jung colocava algumas imagens, alguns arquétipos, imagens antigas básicos. A primeira que ele falava é a sombra. Sombra é tudo aquilo que não está no seu foco de luz, ou seja, no seu foco de consciência. O que o Lampião não acende vai pro inconsciente pessoal. e quando ele emerge, ele emerge na forma de figuras sombrias. Existem alguns casos, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos. A criança que tem medo, criança normalmente tem medo do escuro. Isso é uma projeção da sombra infantil no escuro em si. O escuro se torna um símbolo da sombra pra criança. bicho-papão, essas coisas em termos infantis. Outro caso que é muito clássico, isso mais em termos de sociedades. Quando os europeus invadiram a África, eles foram, prestem atenção, eles foram obrigados a colonizar os negros por causa de uma projeção da sombra dos europeus sobre os africanos, que não tem nada a ver com os africanos. É isso que eu quero que vocês entendam. Eles projetaram coisas deles próprios. Isso aconteceu também na época da caça às bruxas. Outro exemplo de sombra coletiva. É a mesma coisa. os negros são tão capazes quanto os brancos em tudo. Só que os europeus se acharam no direito de projetar a sombra deles e subjugar os negros. Você ia falar alguma coisa? Sombra, tem vários casos. Por exemplo, em histórias de cavaleiro, o dragão é a sombra. ou o monstro que ele tem que matar, subjugar. É sempre a ideia de sombra. São coisas que você ou não tem, não sabe que existem dentro de você, mas são suas, ou que você sabe que existem dentro de você e você tem vergonha delas. Então, assim, deixa eu ver um exemplo não muito... Sei lá, você acha que coçar o nariz em público é errado. você não gosta, você acha que é feio, não sei. Você começa a falar é feio, é feio, até o ponto que você para de fazer isso. Isso vai para o seu inconsciente pessoal, em algum momento vai chegar alguma coisa para falar para você. Meu, por que você acha que isso é feio? Normalmente vai vir na forma de uma figura que se você souber interpretar vai te remeter ao ponto que te levou a jogar isso no... Tem outras coisas piores, é que tudo que eu posso falar aqui pode acabar suando mal. Então, e outra coisa, é difícil, tem certas coisas que são difíceis de falar sem bater no preconceito das pessoas. Então, entendam que o mundo, de novo, vou colocar aquele postulado, o mundo é um sistema de signos que geram gestalt. Os signos são interpretados por vocês, por mim. O preconceito existe, existe. mas vamos com calma, eu não estou falando em termos preconceituosos, então, pelo amor de Deus, não me xinguem, tá? Então, sombra, tudo aquilo que é seu, que você não gosta, que você não sabe que existe, vai para o lixão. De alguma forma, ele precisa ser manifestado, e ele se manifesta na ideia da sombra. Próximo, depois que você tem esse, existe um outro fato físico no ser humano. Nenhum homem é 100% homem, fisicamente falando, geneticamente falando, e nenhuma mulher é 100% mulher, geneticamente falando. O homem é predominantemente homem por sua carga genética, e a mulher é predominantemente mulher por sua carga genética. Mas, quando o homem e a mulher vão para o mundo, ele tem que ser o homem ou mulher. Mas, todo homem tem um lado feminino, e toda mulher tem um lado masculino. se você não souber lidar com isso, falar assim, vai para o lixão municipal. Isso, um dia, vai emergir para você na forma de uma figura. Essa figura vai ser uma mulher para os homens e um homem para as mulheres. Seja em sonhos, não importa, não importa. Em algum momento vai surgir essa imagem. essa imagem é o que Jung chamava de ânima, que é a figura feminina do homem, e ânimos, figura masculina da mulher. A ânima é toda mulher dentro do homem, e o ânimos é todo homem dentro da mulher. Então, movimentos machistas e feministas estão simplesmente jogando para o inconsciente o lado natural oposto que existe dentro de nós, e não deixando manifestar. É aquele negócio, homem não chora. Machismo. Por que não? Vai deixar de ser homem por causa disso? É uma noção que se você aceitar, você vai começar a gerar uma persona de um homem forte, que não chora, que não demonstra os sentimentos. Tudo isso que você não demonstra vai para o inconsciente. Em algum momento vai se manifestar normalmente nos sonhos. na forma de imagens personificadas. Entenderam? O último arquétipo importante é o self. O self, Jung dizia, que é o todo do indivíduo. E esse todo, ele não tem bordas bem definidas. É paradoxal e eu não tenho como explicar muito melhor que isso. É um todo, é a ideia do círculo cujo raio está em toda parte, e cujo perímetro está em lugar nenhum. É uma noção zen budista, é difícil explicar isso. Mas o self, se vocês quiserem colocar uma forma simplista, é o verdadeiro centro do indivíduo. Só que é um centro que engloba tudo. Tá? Então, tudo bem, persona, ego, sombra, ânima e self. Nessa ordem. Vamos, deixa eu ver o que que eu tenho aqui de exemplos. Ah, vamos pular isso aqui. Por exemplo, deixa eu pegar uns exemplos práticos aqui para vocês começarem a entender. toda criação, todo projeto criativo, parte de um indivíduo. E esse indivíduo é um ser que tem uma determinada consciência de algumas coisas dele e outras coisas inconscientes dele. Quando ele cria alguma coisa, ele está projetando ele mesmo nas suas criações. Então, o legal é que toda criação artística revela quem é o artista. De forma individual ou coletiva, não importa. Então, por exemplo, por que que eu peguei o Sonic nesse caso? A sombra do Sonic é o Shadow. Todo mundo conhece o Shadow? Entendo assim, quando criaram o Sonic, o Sonic, ele era um personagem extremamente virtuoso. Extremamente virtuoso. Isso gera um desequilíbrio no ser humano. Se ele tentar ser extremamente virtuoso, ele vai se dar mal. Porque ele vai esquecer que ele tem instintos dentro dele. E que esses instintos não podem ser negados. Você pode fingir que eles não existem, mas eles ainda estão lá. Então, é um erro você achar que você pode ser 100% virtuoso. É o Sonic. O que que aconteceu? Dez anos de Sonic geraram uma neurose na ideia do personagem. e os criadores sentiram a necessidade de criar o Shadow. Percebam, Sonic era um desequilíbrio. Foi uma projeção, aí é difícil, da jornada do herói, do arquétipo do herói, dos criadores do Sonic, só que de uma maneira muito idealizada, irreal. O Shadow veio para compensar isso. Esse é um exemplo básico, prático, de como as coisas funcionam, principalmente na criação de personagens. Seja de um livro, de um filme ou de um jogo. Todos os personagens podem ser interpretados do ponto de vista junguiano. Ok? Cloud e Sephiroth. Aquele lá da Kabbalah. Mesma coisa. Mesma coisa. Igualzinho. Cloud, só que o Cloud ele é mais complexo e eu vou fazer uma análise dele depois. Uma análise psicológica do Final Fantasy VII. Não profunda demais porque ele é muito complexo. Mas o Cloud, ele é um personagem extremamente complexo. Mas, resumindo, Sephiroth é a sombra dele. A coisa é mais profunda do que isso. Cloud, na verdade, seria o ego do criador de quem criou o personagem. E o Sephiroth seria a sombra do criador. Cloud incorpora a jornada do herói, que eu vou falar daqui a pouco. Esse jogo aqui, não sei se vocês conhecem, é o Blue Dragon. É do Sakaguchi, o mesmo que o criador da série Final Fantasy. Ele saiu da Square em 2001, formou a Misty Walk. Fez esse jogo. Aqui não preciso nem falar que são as sombras. Você está na batalha, você invoca um dragão e o dragão com o poder sobrenatural dele vem e ataca o inimigo. Esse poder sobrenatural é uma sombra. É alguma coisa que você não tem controle e que brota simplesmente. E depois que brota, você não tem mais controle sobre ele. É uma sombra de cada personagem. E daria até para tentar interpretar os animais de cada um deles. manifestações, geralmente, principalmente Final Fantasy, Materials, GFs, Summons, normalmente são sombras. Sombras assim, aspectos do... aspectos poderosos, vai, que você não sabe que você tem em você. Por isso que eu falei, cuidado com a visão freudiana de inconsciente. Porque para Jung, no inconsciente pessoal, você tem coisas boas e ruins. nesse caso, aqui, dessa sombra, é um poder enorme que você não sabe que você tem. Você manifesta, mas não tem controle. Casos de ânima. E aqui é legal, aqui dá para começar a falar de umas coisas bacanas. Tem? perguntando se a Kyuubi do Naruto tem a ver com isso, a raposa, a Kyuubi, que é aprisionada dentro do Naruto. Saem de jogo, né? Mas tem, tem. Quem conhece Naruto, a raposa, tem várias simbologias em cima dela. É um animal totêmico. Ele é necessário na jornada do herói. Eu vou mostrar isso depois no ciclo do Red Horn. Você precisa. só que ele vem para dentro e é engraçado que vem no umbigo. O Harai tem uma simbologia muito importante em termos psicológicos, né? Mas o que acontece? Ele se torna uma sombra do Naruto porque é uma coisa, é um potencial dele que ele não desenvolve. Ele precisa aprender a controlar isso. O dia que ele controlar, ele vai começar de fato a jornada do herói. sempre que ele perde a consciência, aqui o herói se manifesta. É o aspecto de sombra perfeito. Agora a raposa tem conceitos mitológicos atrás dela, né? Dentro do shintoísmo. Aí tem que começar a estudar mais a fundo a mitologia japonesa. Vamos lá. Lara Croft. A evolução dela, né? Ao longo de mais dez anos. da caracterização dela. Jung dizia que os arquétipos eles se manifestam em quatro estágios. Do mais primitivo ao mais não sei como eu poderia divino, entre aspas. A ânima que é o aspecto feminino do homem também tem quatro estágios. O extremamente primitivo que seria instinto, sexo puro, instinto. A visão da mulher na visão do sexo, do instinto sexual. O segundo estágio ela já é mais humanizada, mas ainda guarda um pouco da carga sexual. Adivinhem onde está a Lara Croft? É um segundo estágio de ânima. De quem? De quem criou o personagem. E tem umas coisas interessantes na Lara Croft. As curvas dela, por assim dizer, revelam os complexos de quem o criou. Existe um complexo materno escondido na figura de Lara Croft, mas eu não vou comentar isso. aí outra história. Segundo estágio de ânima, Lara Croft. É que aqui não dá para mostrar. Aqui eu quis mostrar ela desde o primeiro Tomb Raider até o último em 2007. É que ficou bem escuro ali, né? Mas dá para ver alguma coisa dela ali? Não, né? Olha ali em cima que dá a mesma coisa. Então, vocês podem ver, né? 300 polígonos e 5 mil polígonos. Vocês podem perceber onde eles colocaram mais polígonos, né? Ou não? No nariz, lógico. O que vocês pensaram? Colocaram mais polígonos no nariz, caramba. Faram o Fantasy VII? Para quem não conhece, assim, amanhã, quer dizer, quando eu for falar dos jogos, eu acho que vai ser amanhã, eu vou falar, inclusive, dessas duas aqui. A Tifa e a Eris são personagens principais do Final Fantasy VII. E o engraçado é o seguinte, as duas gostam do personagem principal. Na verdade, eles começam a se gostar, depois se descobrem, né? Num parque de diversões com a Eris, o Cloud sai com a Eris, tal. E ela morre no meio do jogo. Alguns consideram a cena mais chocante da história do videogame. E é verdade, é chocante mesmo, porque você acaba se afeiçoando e normalmente, é aí que está, normalmente o público de RPG é um público de jogos, está mudando um pouco, mas RPG é público masculino, então o pessoal acaba se identificando com os símbolos femininos, tal. Aí quando você projeta a sua ânima nela e ela morre, é um choque. Porque é como se fosse a sua ânima morrendo. Tem um porquê dela ter morrido. Quando eu for analisar o Final Fantasy VII, vocês vão entender. A Tifa é um segundo estágio de ânima. Concordam? Comparem a Tifa com a Ares e me digam qual delas é mais sexualizada. Está evidente. Né? Ela é mais pura, mais... Tem um ar mais inocente. É o terceiro estágio de ânima. Normalmente a Virgem Maria, essas coisas, mulheres completamente dissociadas da noção de instinto e sexo definem terceiro estágio de ânima. Tá? Eu vou falar depois porquê que ela morre. Ela tinha que morrer. Não tinha outro jeito. Ela tinha que morrer. Desculpa falar isso, cara. Se ela não morresse, não tinha história. Isso aqui eu achei curioso. Eu estava xeretando as imagens para colocar na apresentação. Aí eu achei essa a interpretação da Tifa e da Ares. A Tifa está ali. Agora elas estão invertidas, né? De lado. A Tifa, essa daqui é a que estava desse lado. Elas estão invertidas de posição. Ambas estão deificadas. E eu achei engraçado o comentário do artista. Que o artista falou que ele queria fazer isso num estilo mais shoujo. Todo mundo sabe o que é shoujo? São os mangás feitos para as meninas. São mangás femininos. Os shoujos. Aí eu olhei e falei, é lógico que tinha que ser um shoujo. porque o que acontece? O que é inato na mulher é inconsciente no homem. E o que é inato no homem é inconsciente na mulher. O que é inato na mulher? A sua feminilidade. E o que é inato no homem? A sua masculinidade. Então, é normal que do ponto de vista de uma mulher, quando ela vai desenhar outra mulher, ela seja menos sexualizada. Porque uma coisa mais consciente nela, seu próprio corpo e tudo mais. Ela não precisa do complexo materno, essas coisas, some tudo. Eu achei interessante falar, isso aqui é meio shoujo, por isso que eu trouxe. Isso aqui é uma outra coisa que é de extrema importância, que tem a ver com a palestra de matemática. Os símbolos vêm para você e você nunca interpreta do jeito que os outros achavam que você iria interpretar. Você sempre modifica. Isso é uma prova. Você pode pegar uma ânima de segundo estágio, trazer ela para o primeiro estágio ou elevar ao terceiro. Por quê? Você vai querer pegar aquele personagem que não se encaixa em você e você vai dar um jeito de encaixar. É isso aqui. Interpretação dos signos que a vida nos dá. É só isso que a gente faz na vida. Interpreta signos. Esse é um outro... Ainda é... Isso aqui é uma coisa interessante. Resident Evil 1, Resident Evil 3. Aquela... Vocês vão concordar comigo que é mais feminina do que essa. Não é? Essa aqui é meio machona. Não é? Isso eu achei interessante porque o Jung fala do processo de individuação que eu vou falar depois e que uma das coisas que tem que acontecer é a diferenciação dos elementos dentro de você. Então, você tem que aprender a diferenciar sua função primária, suas funções auxiliares, não deixar uma invadir a outra, sua função inferior e os arquétipos atuando dentro de você. Você tem que conseguir diferenciar em você quando é a sombra que está atuando em você, quando é a ânima ou o ânimos, no caso das mulheres, quando é o self que está tentando falar com você. aqui é um caso básico de arquétipos não diferenciados. O artista misturou a sombra dele com a ânima. Então, ele tem aspectos masculinos e femininos. Esse aqui já começa a cair numa ânima de segundo estágio. normalmente, personagens femininas de jogos e feitos por homens caem no segundo estágio de ânima. Batata. Batata. Por isso, mulheres, sejam designers, pelo amor de Deus. Chega. Está ridículo. São quatro estágios. A gente trava no segundo. Como é que a gente vai evoluir, caramba? Bom, esse é outro exemplo interessante. Só que, nesse caso, o arquétipo, o estágio foi para baixo. A princesa Peach, ela é um terceiro estágio de ânima. Ela não tem noções de sexo, ela é bem pura, inocente. Aí vem um fã da princesa Peach e coloca, né, momentos de férias da princesa Peach. E rebaixa o arquétipo para o segundo estágio. Mais um exemplo de como as pessoas não interpretam os símbolos da mesma maneira. Vem para ele e ele interpreta do jeito que ele quer. Mas é assim mesmo, tem que ser assim. As coisas nunca vêm corretas. E, no fundo, o mundo é um espelho. No fundo, no fundo, a vida toda é um espelho de você mesmo. Você passa a vida toda se projetando no mundo e projetando as suas coisas no mundo. é uma reciprocidade que parte de você. Então, é quando a pessoa resolve se afiliar para um partido político. Os idealismos são projeções arquetípicas. Tanto daqueles que você concorda quanto daqueles que você discorda. Um se torna aspecto de ego, de consciência. Você gera uma máscara em torno disso. e o outro, malditos socialistas, malditos comunistas, é a sua sombra. É a sombra do seu idealismo. Não tem nada de errado de socialistas comunistas. É que você interpreta assim. A vida é um espelho. Entenderam isso aqui? Beleza? Esse é um dos casos mais próximos, quase uma ânima de terceiro estágio. Não é. Ela está tentando chegar no terceiro estágio. Ela ainda é um segundo estágio porque vocês jogaram esse jogo Beyond Good and Evil? Quem não jogou assim? Ela administra um orfanato, tem uma invasão alienígena, tem uma conspiração por trás e ela vai com uma máquina fotográfica tentar desvendar a conspiração que está acontecendo. Então, o jogo, ele te dá a possibilidade de você não ter combates. Você vai simplesmente tirando fotos, escapando, infiltrando nos lugares, você vai meio furtivo. Isso é altamente simbólico também. E aí, eu teria que conversar um pouco melhor na relação da ânima como ponte para o self, que é isso mesmo que ela faz. Ela não é tão sexualizada, se vocês pararem para pensar. não é? Mas ainda é um pouco e ela impõe um bastão. Ela ainda tem agressividade. Ela é segundo estágio, mas ela já começa a ter um vislumbre do terceiro estágio. Mas não é. Ela não conseguiu ainda diferenciar isso. É um dos exemplos mais avançados que eu encontrei de ânima nos jogos. Olha que tristeza. Segundo estágio, top. Terceiro estágio de ânima, você tem algumas projeções, mas, princesas, normalmente tem. Mas quando o personagem principal é feminino, socorro. Olha, ânimos eu só achei um caso nos jogos, Phantasy Star. Por quê? Porque a designer é uma mulher. Então, o que acontece? O personagem principal é uma mulher. Essa mulher é um aspecto da designer. Seja de ego ou sombra, eu não sei dizer. Não sei dizer. Provavelmente, é um aspecto da jornada do herói da designer. Então, talvez seja o ego. Agora, uma coisa que Jung percebeu é que o ânimos quando se personifica para a mulher, ele nunca se personifica na forma de um homem. Vem sempre como dois ou mais homens, principalmente nos sonhos. Então, aí está o ânimos da designer de Phantasy Star. Esse aqui é um segundo estágio de ânimos. musculoso, meio me matar, 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 né? Que é o... Gente, é o Odin, não é? Me reflete. É o Odin. E o? Noah. Noah, né? E o Noah, ele é mais intelectual, mexe com magia, entendeu? Então, ele já é um terceiro estágio de ânimos. Também mais separado do conceito de instinto, de sexo. O outro não, é mais, né? Mister Universo. Vocês estão entendendo? Sombra, ânima, ânimos, está dando para... Beleza. Selfie é uma coisa difícil de achar nos jogos. Juro para vocês, eu andei, eu comecei a fazer umas análises, poucos jogos chegam no Selfie. Poucos. Na verdade, a maioria dos jogos são jornadas do herói, e eu vou falar isso em seguida. Um exemplo de Selfie, que eu coloquei a imagem aí, é o chamado Lifestream, o fluxo de vida do Final Fantasy VII. É uma... É uma... É uma... É uma expressão do Selfie. O Selfie, na verdade, é Gaia. É o planeta, no Final Fantasy VII. E você tem essa expressão do Selfie pelo Lifestream. Pelo fluxo de vida. O Selfie, normalmente, aparece em sonhos como formas circulares. Normalmente, as mandalas são aspectos do Selfie. E aí, a gente retorna nas mandalas que a gente viu lá na matemática. Vão percebendo as conexões. Tá? Tudo tem a ver com tudo. Outro exemplo de Selfie. Balambi Garden, Final Fantasy VIII. E eu posso explicar por uma análise psicológica que, especificamente, o Balambi Garden é o Selfie do jogo. Porque o Skull, depois, ele se torna... Qual que é o cargo dele, depois? No meio do jogo? Ele vira uma espécie de diretor do... Não é? Ele começa... É uma espécie de diretor encarregado do Balambi Garden. O Skull, como personagem principal, sendo o Ego, na sua jornada do Herói, vislumbra o Selfie. A possibilidade de administrar o Selfie. Isso é extremamente avançado, é muito legal. Os poucos jogos que a coisa fica tão bonita de se ver. Jornada do Herói. Agora é o seguinte, beleza. Falamos de tipos psicológicos, atitudes psicológicas, complexo do Ego, complexo da persona, arquétipos, sombra, ânima, ânimos, self. E daí? Como que eu pego tudo isso e dou uma ordem para isso? Aí entra a jornada do Herói. A jornada do Herói é um fio condutor para o desenvolvimento do ser humano. É uma ideia de como que o ser humano se desenvolve. As etapas da jornada que o ser humano tem ao longo da vida para se tornar um indivíduo. Indivíduo, etimologicamente, é aquele que não é dividido, quebrado. não tem nada a ver com individualismo. Ser indivíduo não é ser individualista. Não confundam as coisas. O individualista se centra no Ego. O indivíduo busca o self. É completamente diferente. E é essa jornada do Herói que o Jung chama de individuação. É o processo cada vez mais de diferenciação do ser humano. O ser humano tentando descobrir quem ele é de verdade. quais são os potenciais dele, tanto para o bem quanto para o mal. E como ele vai lidar com esses potenciais bons e ruins. Isso é individuação. Você não deixa nada de fora nessa jornada. Então, a jornada ficou famosa por causa do Joseph Campbell. Já ouviram falar dele? O Joseph Campbell foi o responsável direto pelo Ganhar nas Estrelas. Ele se juntou um dia com o Jorge Lucas e eles começaram a fazer o roteiro do Guerra nas Estrelas baseado na jornada do herói. E Joseph Campbell se baseia em Jung para falar da jornada do herói. Sempre no arquétipo do herói. O herói é um arquétipo, é um símbolo do desenvolvimento do ser humano. Principalmente da quebra do ser humano com as coisas pré-estabelecidas. ou seja, o herói é um símbolo da primeira metade da vida do ser humano. Entendam? Da primeira metade da vida do ser humano, que normalmente vai lá para os 40 anos. Então, até os 40 anos, o ser humano vive a jornada do herói, vive o arquétipo do herói. Quando ele consegue completar a jornada do herói, ele começa, de fato, o processo de individuação. E eu vou explicar mais ou menos aqui como é que funciona isso. basicamente, eu não vou, Joseph Campbell eu colocava 17 passos, eu não vou falar todas as vezes. A ideia da jornada do herói é a seguinte, a pessoa sente um chamado, ou ela sente um chamado para se aventurar, ou vem um personagem de fora e arrasta ela para fora. Então, por exemplo, o Bilbo Baggins, Bilbo Bolseiro, é o caso do início da jornada do herói. Ele é um hobbit, um hobbit é um ser por definição. O próprio Tolkien coloca assim, que ele é um ser que gosta da vida frugal, não quer saber de novidades, mas o Bilbo tinha uma coisinha diferente, ele era meio xereta, meio curioso, e o pessoal não gostava muito disso, porque isso não era um traço de um hobbit. De repente, surge Gandalf e os anões, falam, venha para uma aventura, e ele vai. Esse é o começo da jornada do herói, é o chamado. No meio desse, todo esse furdúncio, o herói, ele passa por várias provações, e se ele consegue passar pelas provações, ele chega no objetivo, seja um tesouro, casar com a princesa, e coisas do tipo. Tudo que é sempre de conto de fada, dessas histórias que vocês veem por aí. Então, basicamente, a jornada do herói, depois que ele consegue, ele sente a necessidade de voltar. E se ele não sente, ele é impelido a voltar. Por bem ou por mal, ele volta. A voltar para a sociedade onde ele vivia. Por quê? Porque os heróis são os disseminadores de cultura. A jornada do herói modifica a pessoa. E quando ela volta para a sociedade, ela não volta mesmo. Ela é capaz de mudar a sociedade, porque ela quebrou os conceitos da sociedade. Ela vive num outro nível de consciência, que normalmente as pessoas não entendem. Ela é tida como estranha, perigosa, e fala umas coisas meio subversivas. Mas é de propósito, o herói é necessário. Se ele não retorna, você não tem esse choque do que é pré-estabelecido e do que poderia vir a ser a sociedade. Então, a função dele é se mudar e depois mudar a sociedade. De alguma forma. Essa mudança na sociedade, essa consciência de que além dele existe o mundo, é a segunda fase da vida do ser humano. Ele deixa o arquétipo do herói de lado e começa a buscar o self. Você vai entrar pelo self. Entenderam? Então, normalmente, qual que é a história de um conto de fadas básico? Ou de uma história de cavalaria básica? Uma dama em perigo foi raptada, colocada numa torre, e o herói, cavaleiro, virtuoso, vai lá e mata o dragão com a lança. A lança é o aspecto do poder masculino do homem. Eu falo. O dragão é a sombra, a torre é a caminhada, é a ascensão do ser humano, do homem, em direção ao seu aspecto feminino, que vai gerar uma coisa que é chamada de hierogamus na tradição. é o casamento sagrado. O casamento sagrado simboliza a junção dos polos positivo e negativo, do masculino e do feminino. Ou seja, por mais que a maioria das histórias de heróis sejam de homens, a jornada do herói é tanto para o homem quanto para a mulher, cada um nos seus desafios específicos, que lá no final vai te levar a se unir com o seu oposto. Desse momento em diante, você é uma coisa só, você entende a sua masculinidade como homem e aquela feminilidade secundária que você precisa também absorver e colocar para fora e inversamente para a mulher. Você se torna uma coisa só. Esse é o simbolismo do hierogamus, do casamento sagrado. A torre simboliza essa ascensão, a ida do ego para esse ponto sagrado, normalmente a ascensão leva à ideia do divino. E é divina essa conexão que você tem com o seu feminino, no caso do homem, ou com o seu masculino, no caso da mulher. Essa é a história básica da jornada do herói. O herói, além disso, ele pode, na verdade deve, se a gente estiver falando de uma jornada completa, ele precisa morrer de alguma maneira. É necessário, na jornada completa do herói, o herói tem que morrer e ressuscitar. Isso é fundamental, simbolicamente, a morte do ego como centro da sua personalidade. O ego sai de cena, ele deixa, continua existindo com a função dele, mas entende que ele não é o centro da sua personalidade. É a morte simbólica e o renascimento com uma personalidade diferente, menos quebrada, mais individual. Tudo bem? se vocês começarem a estudar jornada do herói, vocês vão ver, normalmente, ele morre, mas, ele tinha alguma coisa que alguém deu, um item mágico, que ele acha que é inútil. Toma essa noz, assim, ele encontra uma velhinha, a velhinha dá uma noz para ele, seca, põe no bolso. Aquela noz revive ele de alguma maneira porque tinha um poder especial que faz ele ressuscitar. Isso também é altamente simbólico. São dicas que o self vai dando para te proteger, te guiar na jornada do herói. É bacana isso. Ele sabe dos seus perigos, mas ele sabe também que não pode trilhar a jornada por você. Ele vai te ajudando, mas não trilha por você. É muito legal isso. Nem todas as jornadas do herói, de todos os filmes, livros, jogos, são completos. Na verdade, a maioria não é. A maioria não é completa. E infelizmente, hoje, a jornada do herói é estereotipada. Porque hoje você tem um guia de como se escrever roteiros baseado na jornada do herói. É oficial. Todo roteirista de Hollywood já leu essa porcaria. É por isso que vocês veem a mesma coisa. De novo, de novo, de novo, de novo. Qual é o problema? O arquétipo, ele perde esse caráter divino, luminoso que ele tem e começa a se tornar um estereótipo. Estéreo é uma coisa rígida, sólida. Uma imagem sólida. Aí você fala, de novo, fulano que faz tal coisa, que vai não sei o quê. Eu vi isso no Independence Day, o dia depois de amanhã e o 2012, que foi o mesmo diretor. Vocês veem, meu, é igualzinho, os três filmes são iguaizinhos. Você começa a olhar cada personagem, os arquétipos, a relação, não mudou nada. É um roteiro assim que vende, rende bilhões para Hollywood. Negócio de louco. Tudo bem com a ideia do jornal do herói? Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque não tem... Aqui é uma outra coisa. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. A ideia dessa palestra de psicologia é preparar para a próxima, mas deixar uma coisa bem clara. Primeiro, eu mostrei o mundo para vocês, o universo. Olha, percebam que o universo, vocês não entendem ele como é de verdade. Vocês têm um mapa do território. Na questão psicológica, eu estou querendo mostrar para vocês. Observem a sociedade e percebam que vocês não enxergam a realidade. Vocês têm um mapa do território, um mapa que vocês confeccionaram a partir dos seus caracteres psicológicos. Da sua sombra, da sua ânima, do seu ânimo e por aí vai. Eu vou contar um sonho antes de falar disso aqui, que eu falei que eu ia contar, que é bem legal. Conversando com a pessoa, ela me contou o sonho foi o seguinte. Ela estava num lugar escuro, ela parecia uma caverna para ela. Ela estava dentro da água. água era rasa e estava parada. Parecia um lago. Na frente dela tinha uma pedrinha que saía, a pontinha saía da água. Em cima dessa pedra tinha um macaco. só que tinha um detalhe, esse macaco estava vestido com roupas humanas. Em torno da pessoa e do macaco, em torno da água também, giravam várias máscaras. E toda vez, em volta e meia, esse macaco ficava rindo, tirando o sarro da pessoa. Pegava uma máscara, vestia e falava, olha, eu sou tal pessoa. Tirava, olha, agora eu sou tal pessoa. E pessoas que ela conhecia, que ela sentia que ela conhecia. E ficou fazendo esse jogo com ela. Aí ela acordou. Interpretação. O escuro é o inconsciente. É todo o potencial que ela tem de desenvolvimento dela própria que ela não sabe que tem ainda. Então, se mostra como um grande, vasto escuro que você não enxerga o fim. É como se você tivesse uma sala infinita, com espaço infinito para um desenvolvimento infinito. O que ela tinha, na verdade, era aquele lago. Ela estava contida neste lago, raso. Água normalmente simboliza emoções. Quando você tem, se a água está parada ou correndo, a simbologia é diferente. É emoção. Mas quando as águas estão correndo, significa que, de certa forma, elas estão tendo um certo impulso. Uma certa manifestação. Quando estão paradas, significa que estagnou. Você não está dando atenção. É essa a função. São rasas porque a pessoa não se aprofundou nas suas emoções. Por isso que elas estagnaram. O macaco está acima das emoções. Ele é um elemento que não se deixa levar pelas emoções da pessoa. O macaco, ele representa o primeiro estágio do herói, chamado trickster. O primeiro estágio do herói é o estágio... O trickster é aquele... Não é brincalhão, mas pode ser brincalhão no bom ou no mau sentido. Brincadeiras de bom ou de mau gosto normalmente são feitas por tricksters. na nossa sociedade, o palhaço encarna o trickster. E percebam que tem muita gente que não gosta de palhaço. É uma projeção do estágio de trickster no palhaço. É uma resistência à jornada do herói. Não vou falar nada além disso da questão do palhaço. O trickster, normalmente, ele aparece como um animal. Como ele não tem consciência, ele é um estágio pré-consciente. por não ter consciência, ele faz as coisas da cabeça dele e não percebe as consequências dos atos dele próprio. Então, por isso que normalmente é um animal. O macaco é um dos melhores exemplos que você tem para o trickster. Inclusive, na mitologia chinesa, você tem o deus macaco, que é um trickster. O que acontece? O macaco é o primeiro estágio da jornada do herói. Ele está falando e ele está tirando um sarro do ego da pessoa. Porque a pessoa está no lugar do ego ali. Está tirando um sarro. Ah, está te falando, pegando as marcas. O que o trickster está tentando mostrar para ela, para essa pessoa? Meu, você acha que isso é isso? Isso, você acha que isso é isso agora? Por quê? É uma pessoa muito volúvel. Ela se deixa levar pelo que as pessoas falam que deve ser. O sonho está falando, largue as máscaras, descubra quem você é. Por isso que ela está com os pés na água. Observe as suas emoções, analise você. Chega de olhar para fora, para essas máscaras, que não quer dizer nada. E ela se sentiu muito mal com esse sonho. A pessoa se sentiu muito mal. Ela, sabe, do tipo, constrangida, meio, pô, tirou uma da minha cara. Só que tem um detalhe, o macaco está com roupas humanas. Significa que, de alguma forma, o primeiro estágio do herói está emergindo com relances do segundo estágio do herói. Já ligeiramente humanizado. Que eles chamam de hair ou lebre. No segundo estágio do herói, o herói começa a ter características mais humanas. Ele começa a se importar com os outros. Ele começa a fazer as coisas com um pouco mais de foco. O terceiro estágio, que é o Red Horn, ou chifre vermelho, todos esses nomes são dados a partir da jornada do herói dentro de uma tribo da América do Norte, os Winnebagos. Só que esse processo acontece no mundo inteiro. Em todos os tempos, de todas as maneiras possíveis. Então, o Red Horn, ele já é humano. Completamente. Só que, ele ainda é meio toscão, meio força bruta. E ele precisa sempre de um acompanhante sobrenatural que supre todas as carências que esse herói tem. No quarto estágio, esse ser sobrenatural some e você é colocado solto no mundo. O quarto estágio é chamado Twin ou Gêmeos e normalmente é colocado como Gêmeos. Sonic e Shadow são casos de Twins. eles são esses dois aspectos do herói. Um aspecto destrutivo e o outro construtivo. Que o herói, por conta própria, vai ter que aprender a dominar. Uma coisa importante na jornada do herói é uma palavrinha grega chamada Ibris. Ibris é orgulho. Conforme o herói vai se descobrindo e descobrindo seus poderes, a sua Ibris vai aumentando, vai crescendo. Ele vai se tornando cada vez mais orgulhoso. Até o quarto estágio, o Twins, quando o herói chega num ponto tal de força, de onipotência, que ele começa quase a destruir o mundo. E nisso, ele percebe o erro dele. Ou ele morre no processo, ou ele percebe e se redime. aí ele percebe a Ibris, que foi o orgulho que o motivou a fazer essa jornada. Tem o lado bom e ruim. O lado bom é que você se conheceu. O lado ruim é que você pode destruir o mundo nesse processo. Então, você toma consciência disso e encerra a jornada do herói. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que está muito recorrente nos jogos de hoje é o tema do apocalipse e do pós-apocalipse. Eu achei importante falar sobre isso também em termos psicológicos. O apocalipse, não sei se vocês já leram o apocalipse na Bíblia, né? Fim do mundo, todos aqueles atos, os escolhidos. Enfim, não vou entrar nessa questão. Porque a noção do apocalipse não é cristã. Ela é meio que universal. E hoje, o tema apocalíptico está cada vez mais forte nos jogos. Eu coloquei a imagem 1, Gears of War. Você tem o Fallout voltando a toda. Qual que era o outro que eu tinha separado? É, o Mass Effect, talvez. Final Fantasy VII, também ele é pós-apocalíptico. Na verdade, ele é um pré-apocalíptico, o apocalipse acontece durante Final Fantasy VII. E por aí vai. o que é o apocalipse? Eu fiquei pensando nas maneiras de interpretar isso. O apocalipse, na verdade, é o auge da híbris do ser humano. É o orgulho, é o auge do orgulho. Que precisa de alguma maneira ser interrompido. Porque senão ele destrói o mundo. Então, na verdade, o apocalipse não é o fim do mundo. É o fim do mundo para o ser humano. não sei se você já parou para pensar nisso. Então, a simbologia do apocalipse é mais para o ser humano do que para o mundo em si. E é justamente a noção da híbris, do orgulho humano. E isso está aparecendo cada vez mais forte nos jogos. E uma coisa que tem acontecido também, o herói, o arquétipo do herói, ao invés de subir os estágios nos jogos, está descendo. Observem isso. Cada vez mais os heróis estão involuindo nos estágios arquetípicos. Oi? Sim, o Kratos do God of War. É um caso. As coisas estão cada vez mais precisadas. Gears of War. É outro caso. Você está tendo uma involução do arquétipo do herói. Por quê? Por que isso está acontecendo na sociedade como um todo? Por que cada vez mais esse tipo de jogo tem atraído as pessoas? E pensamos o seguinte, eu lembro ano passado que tinha abaixado uma lei proibindo o counter-strike no Brasil. Ela ainda está em vigor? Não mais? Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Querer falar porque a violência vai gerar violência. Me desculpe. Vamos proibir todos os filmes violentos. Vamos proibir todos os desenhos violentos. Porque na verdade os desenhos perna longa, papaléguas, coiote, padrinhos mágicos, são todos aspectos de trickster. Primeiro estágio do herói, do arquétipo do herói. É necessário. É uma pré-consciência do herói. Até o momento que ele percebe o que ele está fazendo, aí ele para de fazer as sacanagens com os outros. Por isso que as crianças se identificam com esses personagens. Falar que é violência, ai, ai que desenho violento. Meu, não é por aí. Vocês percebem que se vocês começarem a entender os arquétipos e toda essa divisão, é um mapa, não é o território, mas ajuda a entender o mundo. Concordam? É uma das maneiras de se entender o mundo. Não digo que é a melhor, a única, mas é uma maneira. O que eu estou sentindo nesse processo de apocalipse, deixa eu ver o que mais está aqui. a figura de... Isso aqui eu não vou falar. Eu sempre erro aqui, incrível. Deixa eu ver se tinha... Eu vou deixar aqui. O resto eu já meio que falei. Aí depois falo mais na interpretação do jogo. O que está acontecendo? Inúmeras coisas. Primeiro, a sociedade, ela evoluiu, entre aspas, bem entre aspas, trabalhando as personas, das pessoas que vivem na sociedade. Só que tem um problema, a persona não é a pessoa, não é o indivíduo. É uma máscara confeccionada para que o mundo te aceite. O problema é o seguinte, se você não faz a sua lição de casa, ou seja, se você não faz a sua lição de autoconhecimento, você vai acreditar que você já é aquilo que a sua máscara mostra para o mundo. Errado. Os arquétipos, eles têm vida própria, por assim dizer. E se você não der espaço para eles se manifestarem, eles vão se manifestar de qualquer jeito. Se não for num sonho, vai ser num surto psicótico, numa esquizofrenia, numa neurose. Depende do grau de problema, do grau de... do quanto você reprime, do grau de repressão daquele arquétipo. Isso é problemático. O que eu tenho visto hoje é que as pessoas não se entendem, não entendem esses aspectos arquetípicos de si mesmo, criam uma máscara para a sociedade, porque também ninguém sabe o que é da vida, vivem essa máscara de maneira cega, só que chega um ponto na vida que as neuroses começam a irromper. Você começa a ter surtos de raiva e você não sabe por quê. Você começa a ter surtos depressivos e você não sabe por quê. Você começa a ter crises de choro e você não sabe por quê. Você começa a ter oscilações de humor, tem uma hora que você está super e na outra você está lá no seu quarto enfiado ouvindo música gótica pensando se vai cortar os pulsos. É verdade, não é mais gótico, hoje é emo. Desculpa, mudou o signo. Eu preciso me acompanhar. E esse é o problema. Todas essas neuroses geralmente acontecem porque você não aceita um aspecto de você mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, por que as pessoas jogam jogos. Por que vocês acham que as pessoas jogam jogos? Você, você joga jogo? Você joga jogo? Nenhum jogo? Nada? Então, por favor, alguém que jogue jogo aqui? Vamos lá, vamos lá. Que tipo de jogo você gosta? RPG, por quê? Por quê? Oi? Isso. existe o que se chama de projeção. Você se projeta no personagem. Se o que o personagem vive, é, faz, te interessa, você entra, você se projeta e você começa a viver os arquétipos, a jornada daquele personagem. Isso tem um aspecto curativo. É bom para a psique humana. O problema é o seguinte, as pessoas só jogam, dá para ouvir assim? Eu tirei um pouco de lado, dá para ouvir bem? As pessoas só jogam, normalmente, jogos que fortalecem aquilo que elas já sabem que são. Você acaba, é como um processo de autoafirmação. Eu sou bom nisso, eu vou por aqui, porque aqui eu não tenho dificuldades. Eu vou dar o meu exemplo. Eu até falei Gears of War. Eu estou jogando Gears of War. É o meu oposto, total. E eu estou fazendo de propósito. Eu morro de medo desse jogo, eu confesso. Eu morro de medo. Eu termino o jogo tremendo, suando. E por quê? Porque os arquétipos, eu tive uma vida de uma determinada maneira, que eu fortaleci determinados aspectos da minha vida e outros não. E hoje, que eu estou começando a encarar esses lados, eles são muito poderosos. Você fica meio assim. Eu joguei o Senhor dos Anéis Duas Torres, do Gamecube. A hora que eu terminava uma fase que eu considerava impossível, minha mão estava assim, eu estava o corpo inteiro, o coração palpitando e suando, suando, suando. Meu, é muito louco isso. Aí você fala, que bobeira, bobeira é nada. Bom para mim. Eu incorporei um arquétipo que eu não... porque era justamente isso. Eu era uma pessoa com pouca iniciativa, tudo mais. E jogar esses jogos que foram contra a minha natureza, me ensinaram a ter mais iniciativa na vida. Mas por quê? Porque eu olhei para mim, tive coragem de entender o que eu sou e o que eu não sou. Ou melhor, o que eu acho que eu sou e o que eu acho que eu não sou. Então eu vou trabalhar o que eu acho que eu não sou para ver o que sai. Saiu bastante coisa. É muito legal. E eu não tenho medo de admitir, porque tanto faz. é a minha jornada, eu sei que está fazendo bem para mim em termos psicológicos. E eu acho que faria bem para todo mundo. Se um dia você parece, fala, pô, que tipo de jogo eu gosto? Por que eu gosto de jogar esse tipo de jogo? Tenta, busque os tipos psicológicos se você conseguiu se classificar. Tem muito a ver o seu tipo psicológico e a sua atitude psicológica com relação ao jogo que você joga. Por exemplo, pessoas introvertidas gostam de jogar jogos em terceira pessoa. não é regra, mas normalmente é assim. Por quê? Porque ele coloca o personagem numa posição mais contemplativa. Se a pessoa morreu, você sente, mas não foi você. Extrovertidos preferem os RPGs, estou falando do caso de RPGs, os extrovertidos preferem jogos em primeira pessoa. Porque ele tem esse negócio de encarnar e vai para fora. Morreu, morreu, é ele, beleza. Eu não, eu tinha esse medo, eu não conseguia jogar jogo em primeira pessoa porque eu ficava meio transtornado se o meu personagem morresse. Então, eu largava os jogos, deixa para lá. Hoje eu vejo como fez falta para mim, hoje eu estou recuperando isso. Então, é interessante, se vocês começarem a pegar isso, se você é um tipo pensamento, você vai para um tipo de jogo, se você é um tipo sentimento, você vai para um tipo de jogo. Tipo intuição, normalmente o tipo sentimento nem vai para jogo, porque, me desculpem, é design, normalmente não sabe o que é função sentimento, é uma loucura. Por isso que a mulher gosta de sims, já vou avisando, é por isso mesmo, é um dos poucos jogos em que você pode aflorar a função sentimento, que não existe nos outros jogos. A gente vive em uma sociedade masculina, patriarcal, em que todas essas coisas acabam tendo simbólicas, simbologias, e toda uma força simbólica masculina. E a mulher fica onde nisso? A mulher também não tem jornada do herói, jornada da heroína para ela? Ela não tem os desafios dela na vida dela? Claro que tem. Mas não necessariamente os mesmos desafios do homem. E isso é importante também no processo de diferenciação. A mulher entender que é mulher e o homem entender que é homem. E vocês sabem, eu sempre brinco, macho é aquele que admite que tem um lado feminino. Esse é macho. o resto é frescura. Tudo bem, gente? Deu para entender mais ou menos? Então, assim, eu acho que eu vou parar hoje mesmo, né? Não nem vou tentar ir nem sei que oração. Vocês aguentaram bem, hein? Ainda bem que me deixou por último, Luiz. Eu peço desculpa, eu sempre acabo fazendo isso, eu sempre acabo tendo mais o que falar do que a hora que eu tenho para falar. Aí acabam saindo essas coisas. Amanhã, eu concluo, eu vou fazer uma análise de um jogo, especificamente, vou pegar o Final Fantasy VII a fundo, vou mostrar como ele é arquetípico do começo ao fim, o oito também é, o nove já é um declínio estranho, o dez também. Talvez, demonstrando uma insatisfação de Sakaguchi dentro da Square. Isso também se demonstra nos arquétipos dos jogos. Mas depois a gente vê, amanhã a gente fala isso melhor. dúvidas? Alguém tem algum comentário, alguma coisa para... Deu para levar? Oi? Fala no microfone, só para o... Para todo mundo. Oi, eu tenho uma pergunta aqui que ficou na minha cabeça, não sei se tem a ver ou não. O melhor amigo da gente, geralmente, é a nossa sombra? Boa! Normalmente é. Normalmente é. É um aspecto de sombra. O meu melhor amigo é a minha sombra. Eu posso falar isso por mim. Ele é o meu oposto. E a gente se completa de uma maneira assim. Justamente para a gente ser oposto e a gente conversar e começar a ter os opostos, é que a gente se entende. É muito legal isso. Sim. Normalmente é sombra. Amanhã às dez. Por isso que normalmente você começa a buscar seu melhor amigo na infância, na adolescência. Você busca o espelho da sua sombra. Depois da persona é o primeiro passo do processo de individuação. Depois você busca o sexo oposto, que é a ânima ou ânimos e por aí vai. Dez à noite ou é? Puts, desculpa. Dez à noite. Só faltava essa, né? Meia noite e tanto. Gente, não vou mais segurar vocês. Valeu! Até amanhã.